em Campina Grande. A cidade parou pra acompanhar os shows de Sâmia... Ei, ontem eu vou falar pra vocês. Ontem foi dia, foi um dia arretadíssimo. Ontem foi sabe quem? Sâmia Maia, Alcimar Monteiro, Santana, o cantor e Flávio José. Ei, ó o parque do povo, ó. Lotadinho, lotadinho, lotadinho. Bora acompanhar? A guerra acabou. O tão esperado, dia 29 de maio de 2024, chegou para a alegria dos sorroseiros. O parque do povo, cheio de cores e luz, deu boas-vindas ao público. No palco, Sâmia foi a responsável por abrir os trabalhos. Meu coração precisa do seu amor, vem. A minha boca precisa dos meus beijos pra sentir prazer. Eu amo a Paraíba, cara. Eu sou do Ceará, mas a Paraíba é minha terra, assim. E cantar e abrir o maior São João do Mundo, pra mim, foi uma emoção incrível. Ainda mais esse ano, que é um ano tão especial pra mim. 20 anos de Chamego Xaveco, né? Essa é a música que faz parte da minha história, da minha vida e da vida de tanta gente. Eu abri o show às 7 horas da noite, já tinha gente. Pouco tempo depois já tava lotado. Como eu não vou amar uma galera dessa, né? Que sai de casa mais cedo pra me ver. Eu só sou orgulho e gratidão. A palavra é essa. Essa festa, ela é muito especial em todos os sentidos. Ela leva a Paraíba pra o Brasil inteiro. É um momento que o Brasil inteiro está com os olhos virados pra nossa cidade, pra o nosso estado. E chegar e ver o nível que a festa tomou, sabe? A proporção que a festa tomou, o profissionalismo, o tamanho desse palco. Você olha daqui pra lá, tá lindo demais. Eu acho que Campina Grande não merece nada menos que isso. Agora, pra finalizar, de fato, eu sei que a voz deve estar um pouquinho cansada, mas vamos puxar uma? Vamos. Será que tem outra garota apaixonada como eu? Será que está só esperando a hora de dizer adeus? Beijo! Enquanto o show rolava, na parte superior, a fonte do Parque Val do Cruz se tornava outra atração. Adorei, viu? Mudou muito, muito bacana mesmo. O prefeito aqui está de parabéns. Você é um amante da cultura nordestina, fez questão de estar aqui na primeira noite no maior São João do Mundo? Foi uma maravilha, pra mim é uma honra, satisfação, estar aqui no primeiro dia do Arraial aqui, né? Casal animado, né? Sim, sim, gostamos bastante, sim. Vai ser mais do palco principal ou das ilhas de forró? Tudo, tudo. Leidson Jackson, um dos fotógrafos que registram os momentos do quartel-general do forró durante o maior São João do Mundo, a sensação de fazer história, né? Porque você guarda memória sobre essa festa, não é isso? Exatamente. A sensação é de fazer história e eternizar para sempre, né? A minha missão aqui é de ser um caçador de imagem. Então eu saio olhando como uma águia, observando as pessoas que estão realmente sentindo o São João, curtindo a festa, que de fato é. O São João é além de um motor econômico que gira a cidade. É um sentimento de pertencimento, né? Do campinense. Até um bode pra lá de diferente a gente encontrou. A expectativa é de que muita gente ande no seu bode, né? Provavelmente. E quando eles preparam nada, faltará. Só vem coisas boas pra gente. Mais de 30 dias de festa, expectativa boa pra quem vem aqui trabalhar também, não é? Cheguei logo no mês passado, pra ficar logo top. E aí vai conversando com os turistas, os campinenses, vai convencendo na palavra, não é isso? Exatamente. Se a galera quiser chamar a gente, pra andar no bode, é apenas 10 reais. Depois de uma propaganda dessa, claro que eu vou aproveitar e passear pelo Parque do Povo aqui no bode. Vamos simbora, acelera aí! Como é que está aí? Simbora, São João e Campina! Voltando para o palco principal da festa, Santana foi a segunda atração. Ele encantou os fãs com repertórios clássicos. Se tu quiser, eu invento o vento pra inventar o amor. Eu batugo a beijo que rica pra churpa de furo. Eu batugo fica cheirosa, vivi tão só mais cedo. Alcimar Monteiro foi a terceira atração da noite, com seu estilo único e muita nordestinidade. Quando a estrela brilhar na cabeleira e o galope acordar na beira-bá, Vem te envia a canção bagói, a beira-brisa-lua no mato pra cheirar. Eu fico muito feliz. Nós que somos nordestinos, que sofremos tanto preconceito ainda, você vê o modelo de festa que tomou de conta do Brasil, nos orgulha muito e nos dá certeza que somos, sem menos prezar ninguém, o melhor povo do Brasil. Para fechar a primeira noite do maior São João do Mundo, Flávio José e suas canções que embalam gerações. Do ponto de vista da gestão, o maior, maior São João do Mundo de todos os tempos será este ano. Hoje é a primeira noite do grande São João que nós preparamos para este ano, entendendo toda a importância histórica que o São João tem, essa semente que foi plantada lá atrás pelo poeta Ronaldo, é o legado dele que continua vivo, que continua crescendo, a contribuição de todo mundo que ao longo desses mais de 40 anos ajudaram a transformar o São João no que ele é hoje. Hoje a gente tendo a alegria de abrir essa grande edição, com o Parque do Povo ampliado, com uma programação extremamente qualificada, que está atraindo a visibilidade do país inteiro. E tendo a certeza que se antes a gente já fazia o maior São João do Mundo, agora em 2024, no ano dos 160 anos de Campina, um dos presentes que estão sendo entregues à cidade, é o maior, maior São João do Mundo. E o céu da Rainha da Borborema, pontualmente à meia-noite, foi iluminado com os fós. Olha para o céu, meu amor! Ficou um gostinho de quero mais assistindo essa matéria? Se preocupa não, até o dia 30 de junho, a Rainha da Borborema, de braços abertos, está pronta para receber todo mundo. Que arretado, né, minha gente? Evento maravilhoso, bacana que você viu, olha só. Uma estrutura dessa coisa gigante, Campina Grande proporcionando essa grande festa do maior São João do Mundo, nessa edição especial 2024, que a gente torce que todo mundo possa ir, possa estiver aqui, possa brincar, possa sair muito feliz, tá bom? E o Armazém Paraíba não para!